Eu vou pregar hoje, eu vou me santificar porque eu vou jejumar, porque eu vou pregar. Mas eu sabia que quem lova tem que estar mais santo do que o que prega? Porque quem prega, prega aos homens, é a palavra feita para os homens. Mas quem lova é para Deus, então tem que ser entre o coração, tem que estar santo aqui. Por isso que quem lova tem que estar mais santificado do que quem prega, porque nós não estamos louvando para o homem. Estamos louvando para aquele credinho que toda a honra e a glória louvou. Amém?